Você sabe por que eu vim aqui, Júlia? Pra gente conversar, né? Não foi pra escutar nada. Foi porque eu tava sufocado. Eu queria gritar com você e te xingar. Mas aqui, agora, eu não sinto vontade mais nada disso. Você não merece nem a minha raiva, Júlia. Por que você tá falando assim comigo? Você tá maluco? Ah, eu tô maluco. Você me engana. Toma a decisão que você acha boa pra você sem conversar comigo, sem me perguntar como eu me sinto. E agora eu que tô maluco? Você não me conhece, Fred. Você acha que me conhece, mas não me conhece. Você pensa que eu planejei isso. Eu tô feliz com tudo que tá acontecendo. Você não sabe nada de mim. Nunca soube. Disso eu tenho certeza. Eu não te conheço. Eu nunca te conheci. E tudo que aconteceu entre a gente foi uma grande mentira. Não falar em mentira. No hospital e depois. Esses dias todos. Você tava fingindo que não sabia o que tava acontecendo. Pra não fazer de boba, né? É evidente que essa menina não quer contar sobre a gravidez com medo da reação dos pais. Mas eles têm o direito de saber, Cláudia. Humberto, você conversou com eles. Você viu como eles são. Se esses pais souberem que ela tá grávida, eles vão tratar a coitada como uma criminosa. Você sabe disso. Tudo bem. A gente vai ter um trabalho danado pra conseguir essa autorização e salvar a vida dessa menina. Só que agora não conta comigo pra esconder a gravidez dos pais dela. Humberto, eu não sei não. Eu me pergunto. Se contar pros pais dela não é invadir a privacidade dessa moça? Privacidade? Desde quando o adolescente tem direito à privacidade? Humberto, seus pais sabiam tudo que você fazia quando você era adolescente? Hein? As conversas que você tinha com seus amigos, as meninas que você transava? Claro que não. Então? Eu também nunca engravidei ninguém. Agora imagine se fosse sua filha. A Duda ou a Catarina. Você não ia querer saber? Não ia achar que é direito de uma mãe saber de uma coisa dessas? Sim. Mas nesse caso, elas me contariam. E o Fred? Você acha que ele te contaria se engravidasse alguém? Meu filho sabe que eu apoiaria e ajudaria ele numa situação dessa. Já a Clara, quando os pais souberem que ela tá grávida, eles vão deixar ela sozinha. Sem ninguém, sem ajuda nenhuma e com o filho a caminho. Tudo bem. Eu falo com os pais. Afinal, é minha obrigação. E você vai ver o estado da garota. Tá, tudo bem. Presta atenção em uma coisa, Cláudia. Não faça nenhuma transfusão enquanto não chegar à ordem judicial. Entendeu? Entendi. Eu vou tentar. Vou tentar. Você foi um cínico! É, pode ser. Cínico é melhor do que idiota. É melhor você se fazer de otário do que você ser otário. Você não acha? Fingi mesmo. Pelo menos assim eu não me aborreci tanto. E agora? Agora? É, agora. Quanto você vai se aborrecer? Nada? É. Nada. Como você pode dizer isso assim? Com essa cara? Sem sentir nada. Olha só, Júlia. Isso é um problema seu. Você que escolhe se você quer ficar com esse garoto ou se você quer ficar comigo. Grávida. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? Você não tem vergonha? Senhora Mâncio, procura se acalmar. Eu sei que é um choque quando um filho nosso... E quem é que tem filho aqui? Essa vagabunda não é mais minha filha. Ah, Mâncio, olha lá o que você vai fazer. Como é que a Clara vai criar esse filho sem o nosso apoio? Ela que se vire. Eu não criei filha pra isso. Ouviu bem? Você vai pra rua, vai pra onde quiser. Mas grávida, você não pisa mais na minha casa. E o Mâncio, o senhor está gritando. Eu grito o quanto quiser. Não, não na minha emergência. Por favor, os senhores saem pra se acalmar. Por favor. Por aqui. Vocês estragaram minha vida. Seus pais estão nervosos. Claro, é natural. Você não ouviu? Eu não tenho, meus pais. Estou sozinha no mundo e grávida. Pelo menos tem um lado bom. A sua gravidez é mais que um bom motivo pro juiz autorizar sua transfusão. Não quero transfusão. Não quero nada que venha de vocês. Tudo bem. Se você não quer escolher, acabou. Leva a sua vida que eu levo a minha. Fred. Não me toca. Acredito. Pode acreditar. E por favor, Júlia, escuta bem o que eu vou te dizer. Nunca mais eu quero ouvir falar nesse assunto comigo. Ouviu? Nunca mais, Júlia. Eu não quero ouvir falar nesse assunto.